Fala rapaziada e moçada beleza galera chamou deixa eu limpar aqui essa câmera aqui tá um pouquinho suja galera 2 1.0 2.0 e agora o 3.0 o nosso inversorzinho caseiro aqui chamou já vou mostrar para vocês aqui ó então já tá pronto em vez sozinho vou fazer um teste aqui ficou eu fiquei de fazer o teste aqui de quanto que tava drenando né a nossa bateria só lembrando que é uma bateria pequena o interessante você ligar o seu projeto para ter uma melhor melhor durabilidade uma autonomia maior bateria grande tranquilo já tá aqui o multímetro e aqui também tá o nosso alíquota perímetro para a gente tá ferindo aqui quando tá drenando a bateria tranquilo então é isso aí e também tô com a lâmpada aqui ó a lâmpada aqui lá para de LED tô botando o dedo aqui para tapar a para tampar a marca né essa lâmpada que ela é 4.9 watts tranquilinho então é isso aí tá lá em cima para não mostrar a marca e é isso aí então eu vou quando é que tá aqui ó o senhor na bateria e pronto é isso aí então daí nisso aqui ó eu vou ligar primeiro o nosso fio negativo negativo esse fiozinho preto aqui eu vou ligar aqui na bateria eu vou botar aqui chama para cá um pouquinho fica conectado aqui e recomendado seria você colocar isso aqui era umas garrinhas de jacaré né mas como é que é só teste não tem problema não tranquilo e olha só vou fazer um teste com essa lâmpada aqui e essa é uma lâmpada Zinha mais econômica essa caixa aqui que essa caixa ela tem uma marca eu quero mostrar a marca então tá aqui tá uma lâmpada Zinha de 4.9 watts não sei se vai mostrar aqui na câmera mas ela é 4.9 watts marca aqui tá enfim vamos lá fazer o teste com ela eu vou tirar essa daqui e essa daqui consome muita energia pessoal só essa daqui ela é 42 watts vou deixar ela aqui se cai no chão já era agora eu vou ligar o inversor e aí ó olha como a lâmpada ela funciona ela tá aqui no brilho total tá vendo aí vamos aí vamos aí em vazio em vazio vamos ver quanto que tem aqui de tensão e deixa eu deixar ela assim deixa eu pegar aqui e vamos ver aqui em vazio tem que cuidar aqui para você não tomar um choque 212 volts aqui ó deixa eu ver se capta bem a câmera aqui na tensão e aí ó ó 210 tranquilo então essa bateria aqui com certeza e ela não tá com a tensão boa com certeza não tá com a tensão boa 11 volts 11 volts 11.9 11.9 é por isso que tá essa tensão baixa aqui na saída agora vamos ver quanto que tá drenando aqui da bateria né a gente vai fazer esse teste a corrente contínua vamos ver e agora ele tá consumindo 490 miliapéres 500 miliapéres tá consumindo ainda aí ó em vazio então tá ótimo agora se botar se botar essa lâmpada aqui de 42 watts com certeza vai consumir bem mais essa daqui ó colocar essa pra vocês verem quanto vai drenar a bateria claro que a bateria não tá ó já viu que tá um pouquinho fraca a bateria tá vendo mas vamos ver quanto que tá drenando aqui ó tá drenando 2.8 tá vendo ó ó ó ó ó ó aqui ó fica perto aqui a câmera aqui ó tá drenando ó drenou 2 2 amperes quase 3 amperes tá vendo ó ó ó ó ó então tá aí vocês viram aí quase 3 amperes consumindo aqui ó treinando da bateria né quase três amperes aqui ó só lembrando galera que é o seguinte se eu colocar aqui uma bateria maior e ficaria mais interessante para gente fazer o projeto da gente é um projeto não da gente mostrar essa lâmpada aqui ó ela no seu brilho total então fazer o seguinte eu vou pegar uma bateria grande ali para gente ver eu já volto vou pegar só bateria grande tá aqui ó agora bateria grande aqui viu pessoal bateria grande e agora sim e agora sim vamos fazer um teste bom e botar mais para cá um pouquinho a bateria e esse fio aqui aqui eita que eu tô bagunçando tudo e esse fio preto e eu vou colocar ele aqui ó e dou uma e dou uma prensada aqui aqui ó e agora sim ficou ficou legal agora vamos ver aqui né observe deixa eu dar uma roscadinha aqui ó tá pegando bem aí e agora é só para mostrar aqui a tensão da bateria né e aqui ó ó a galera tá com 13 volts tá bem carregada a bateria e vamos lá só aqui ó ó o segura olha aí olha aqui, olha tá pegando bem, hein? se a tela ficar embaçada é só você tocar assim na tela tá ligado? agora sim, agora vamos olhar aqui enquanto tá drenando a bateria olha aqui, ó 3.4 ampere tá drenando eu vou dar aqui um, vou congelar a imagem vou congelar a imagem se aproximar aqui, ó aqui, ó pra galera ver aí, ó 3.4 ampere, tá vendo? tá drenando 3.4 e a lâmpada aqui, ó tá no brilho total a tensão da bateria, ó o capricho aqui na imagem a tensão da bateria tá 12.5 tá vendo? então tá show vamos ver quanto tá saindo aqui na saída vamos ver quanto tá saindo na saída aqui do inversor vamos olhar aqui, ó com essa carga, né? com essa carga ó, 209 ó, capricha ali capricha aí, atenção aí ó, tá vendo aí galera, ó 209 cravadozinho, cara nem mais nem menos aí, ó tranquilo? isso porque essa lâmpada aqui ela puxa bastante, viu pessoal? ela puxa bastante vou botar essa daqui, ó observe que na parte de oscilação tá tranquilo o SG tá tranquilo aqui, ó tá friozinho os MOSFET e o transformador tá ok pontificadora tá ok deixa eu tirar aqui essa lâmpada novamente ó, ele em vazio ele em vazio deixa eu ver aqui a tensão aqui ele em vazio em vazio tá dando ali 239 volts ó essa lâmpada aqui ó o brilho dessa lâmpada brilho real aí agora vamos ver o consumo dessa lâmpada claro que ela é bem inferior, né aqui, ó aqui eu congelo pra mostrar aí pra galera aqui, ó ó 480 mAh tá vendo então vou desligar aqui o multímetro a gente não vai mais usa ele, né então veja só aí, pessoal um projetozinho bacana pra você levar aí pra um acampamento pra você levar aí pra um pra uma casa de praia, né lugar que não tem energia funcionamento muito top aí, ó não tem aquecimento MOSFET geladinho, geladinho ó geladinho, MOSFET tá, ó transformador nem esquenta e a ponta certificadora também eita deu um choquezinho, ó não pode pegar no dessa parte aqui acho que eu peguei de canterrada, ó só aqui em cima em cima do 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 diodo não tá quente peguei aqui nos diodes aqui, ó pensa na beliscada que deu se pegasse assim, ó aí você ia ver o choque então é isso aí tranquilo vou finalizar o vídeo espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo valeu eu vou finalizar o vídeo